E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Quarta-feira de muito calor em todo o estado de São Paulo. 30 graus, verão e em pleno inverno no litoral. Tempo de sol, calor à tarde, teclírio leve da temperatura à noite. Todo o estado com calor. Hoje, baixa umidade no interior, abaixo dos 20%. Muita água, tomando muita gente aí, até sentindo um pouco a falta de ar durante a tarde por causa do clima seco. Mas um litoral um pouco melhor, mesmo assim, tomando muita água e hidratando o corpo. Mas tudo isso vai mudar. Frente fria, que está lá no sul do país, vai passar pelo litoral sul do estado e também pela Baixada Santista. Vai amanhã mudar o tempo. Dos 30 de hoje, cai para 22 amanhã. E a noite esfria, portanto uma blusa, um agasalho, mais friorenta, mais friorento, vão sentir. Hoje tudo bem, calor. Amanhã muda o tempo. Chuva a qualquer momento. Garoa, principalmente. Nublado e frio durante a noite. Um abraço a todos. O Homem do Tempo O Homem do Tempo O Homem do Tempo